Existe um risco de reconhecer com essas pessoas que sentem um bom, mesmo em um momento, que é um bom, não existe isso. Eu acho que é comprovado que você tem que trazer esse bom e um pouquinho. Apenas um copo, um copo de cerveja, que é uma coisa simples para o pé. Outra coisa, é um bom danado. A qualidade visual, a recepção, os refletos de nossos pesos, você não consegue agir da mesma forma dirigindo, depois de um copo de cerveja, quem irá embriagado no tempo, quem irá embriagado, quem irá embriagado e ousa dizer que iria melhor. Há um pouco, né? O pouco não dá. Muita gente está respeitando esse pique de voltação, não dá. Só para você ter noção de uma qualidade importante, que iria embriagada aumenta mais de três vezes as chances de mortes. Mais de três vezes, porque as pessoas que iriam embriagadas E é isso aí, galerinha. Já fiz corrida. Daquela caminhada estava terminando meus exercícios, tá? Então, o importante é você começar a não desistir dos seus sonhos e agridar. Você chega além. Você pode, você é capaz, tá? Então, olhe para dentro de você, porque hoje é segunda-feira e a gente diz, na segunda eu começo e fica parada. Né? Ontem foi um dia de muito trabalho, né? Que eu trabalho junto com meu esposo no domingo. E ele diz, tu vai caminhar hoje, tu está muito cansado disso. Vou. Porque a gente tem que ter determinação e acreditar, tá? Então, a gente não pode parar. Por mais que os dias sejam difíceis, olhe para dentro de você. Se ame, se cuide. Saiba que Deus te dá força todos os dias para você começar. Seja em qualquer área da sua vida, tá? O importante é você acreditar em você mesma. Não espere por ninguém, não. Espere por você e acredite em você, tá? Um beijo. Eu sei que outras pessoas do outro lado vai ver aí essa palavra que eu quero dizer. Começa hoje. Não espere que nenhuma pessoa te dê força para você e eu pegue na sua mão. Para você mesmo e acredite, porque você é capaz, tá? Um cheiro, um dia bem abençoado. Uma semana bem repleta de paz, de vitória, de muitas coisas boas. Porque Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida aí do outro lado, tá bom? Então, se levanta e vamos. Tá certo? Quando eu comecei, ninguém acreditou em mim. Ninguém dizia, deixa de besteira que isso não vai dar certo. E está dando certo. Deu certo e dá dando certo, tá? E é isso aí. Quem estava com 110 quilos, ó... Depois eu falo para vocês que esses dias estou pegando aqui pesado que eu vou para a médica. E eu acredito que ela vai estar feliz com o que eu estou feliz comigo mesma olhando para dentro de mim e achando que eu estou bem melhor do que ontem, tá bom? Então, é isso. Fica com Deus e que Deus abençoe. Beijo.